Oi pessoal, nossas apostilas, a do primeiro ano do Davi e a do terceiro ano minha. Vamos começar a abrir que eu estou ansiosa. Pode abrir? Não vou precisar de ajuda, eu também não. Se precisar de ajuda chama para ação. Nossa, olha que todos vocês são fortes. Ah, minha perna, minha perna. Está no plástico, meu irmão. Toma, embaixo. Isso vai ser. Dá um palma. Eu tenho que conseguir. Abre. Abre. Vou ver esse caderno. Ai, não preciso ver ajuda. Isso, um livro. Para quê? Não, pode estragar os livros, tem que entrar para as colas. Oi, gente. Isso é atividade, mãe. Isso é atividade, será? É atividade, mãe. Plástico. Ó, gente. Ó, gente, o Davi, Davi, guarda. Isso você não pode rasgar. Gente, vamos ver a minha. Vamos ver. Vamos ver. Do terceiro ano, pra quê? Do terceiro ano. Não, não é do primeiro ano. Ui, gente, acabou. Nossa. Mas espera, gente, o que é isso? É um kit. Que legal, né? Será que é um jogo? É um jogo. Não fez barulho. Mãe, a gente vai por aqui, mãe. Mãe, a gente vai abrir. Depois, vamos mostrar. Depois a gente abre. Jogos depois da chuva. Jogos depois da chuva. Mãe, que legal. Que legal pra ver esse brilho. Mãe, a gente vai ver, tá? Tati, sua pedra da empregada. Mãe, a gente vai abrir. Jogos depois da chuva. Que legal. Que legal. Gente, escola, família, anos iniciais. É um fundamental. Gente, olha aqui. Nossa. Que bonito. Aqui, gente, já é o parece que é uma postula de inglês. Acho que é. Muito legal. Pode ser postula de inglês. Pronto, pessoal. Oi, que fofinho, gente. Parece um mini creche. Isso aqui. Eu também tenho. Esse é inglês. Esse é inglês. Esse é inglês. Esse é inglês. Eu amo. É inglês. Ó, inglês. Eu também tenho inglês. Ó, gente, outro livro aqui é o que tem mais. Acho que é livro. Ó, gente, livro. Olha, pessoal. Esse é inglês também. Gente, esse é matemática. É matemática. Acho que é. Matemática. Tenho certeza que é de multiplicação. É uma apostila do cartão. Sei do ano. Ah, pessoal. Esse é do módulo 3, gente. Esse é do módulo 3, gente. Esse é do módulo já do 4. São de artes. Olha, atrás. Essa é de artes. Gente, é do módulo. Do primeiro bimestre. Esse é do terceiro bimestre do Davi. Terceiro bimestre. Segundo bimestre. É que já mostrei. Vocês são livrinhos. Ó, aqui, gente. Essa é de artes da taça. Nossa, vamos ver o livrinho. Isso aqui. Do YouTube. Do YouTube. Esse. Ó, gente. Não sei se vocês viram. Então, vamos dar tchau, pessoal. Só espera, gente. Esse aqui tá acabando. Esse. E esse. Acabou. Eu já tenho bastante. Olha, pessoal. Acabou, pessoal. Minha não acabou. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe bike se você gostou. E tchau, tchau. Um beijo. Não, ainda não. E se inscreve no canal. Bate no seu like. Não, 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 não. Vamos arrumar aqui. Então, tchau, tchau, tchau. Pra você, não sei o que que é. Mãe, deve ter um jogo. É um jogo também, parece, ó. É um jogo pra nós, mãe? Não, tem que levar pra escola, né? Deixa eu ver o que que tem, gente. Pra usar minhas costas. Eu jogo da casa, mãe? Tipo, gente, tem um jogo. É da casa, mãe? Uhum. Beba, eu sempre, quando eu acordar, vou pegar esse jogo. Gente, olha aqui. É da minha. Babi não pode jogar em casa. É pra minha escola. Ah, mãe, eu queria jogar. Gente, cara, tem triangulares aqui, eu não sei o que que é isso. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até os próximos vídeos. Beijos. 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 Muita coisa legal, né? Uhum. Mãe, é isso, é de comprar? É, a gente paga esse material. O quê? Essas apostilas todas, nós pagamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.